E não é por acaso que a Nipomédia está causando tanto buchicho aí no mercado, né? São 21 anos de força de empreendimento, de garra, para que você tenha aí a Nipomédia à sua disposição. Aliás, é a terceira no ranking de franquia. Isso, nós somos a terceira maior franquia de número de franqueados do Brasil. Hoje, nesta feira aqui da ABF, da Associação Brasileira de Franchais, é sucesso absoluto. O nosso stand, pode ver aí, imbatível, né? Tem o sistema de franquia, né? O stand, aliás, muito bonito. Está sendo cogitado que é um dos stands mais bonitos da feira. É o mais bonito da feira. E depois dessa feira, nós seremos a maior franquia do país. Não é o maior número de franqueados, seremos a primeira, infalivelmente. Quer dizer, talvez quando você esteja assistindo ao programa, a feira já tenha terminado. Mas é bom que você fique sabendo, depois a gente vai passar um telefone para que você entre em contato com o pessoal. Isso já está fazendo esse sucesso todo, né? Agora, veja bem, essa franquia é para você, dona de casa, é para você, empresário, é você que está procurando montar um negócio próprio. Se você está querendo montar um grande negócio, um super negócio imbatível, com um lucro realmente imbatível, por favor, ligue e comprove. Franquia, franchise, hipomédia. Essa franchise para que você possa realmente aproveitar e, quem sabe, ter sucesso aí, como o pessoal está tendo já há tanto tempo. Sucesso absoluto. Sucesso absoluto. Olha, ligue e comprove. Você tem pouco investimento, nós temos franquia para você. Você quer investir pesado, nós temos franquia para você. Tem a franquia, tem a empresa com esse plano todo, né, de saúde, médica, odontológica. Durante o programa, inclusive, eu e a Débora vamos estar conversando com você a respeito não só da empresa Nipomédia, mas também sobre a franquia de vocês que faz tanto sucesso. Exatamente. Você pode ligar a qualquer hora, 24 horas, eles estão à sua disposição e o telefone qualquer. É 558-528-11. Ligue e comprove. Imbatível. Franquia de primeiro mundo. Nipomédia. Nipomédia.